Ouçam todos, o Lich está morto. A maldição foi quebrada, mas... Lich? Maldição? Eu acredito em você, é claro, mas não faço ideia do que você está falando. Você não se lembra do feiticeiro morto? Aquele com um casaco de pele que segurava um cetro envolto em nebulosas de estrelas e usava asas brilhantes para pairar acima do mundo e comê-lo pedaço a pedaço. Que estranho, tudo parece igual por aqui. Por quê? Acho que ele não é a única razão para essa escuridão. O inscrito mencionou ele. Quem lá quem for? Malu, o que é isso? Quem lá quem for? Ele deve ter algo a ver com a aniquilação do mundo. Parece que a minha única opção é continuar minhas expedições. Ok, dá para eu pago umas coisas. Mais 1% do poder de cura da fogueira. Ou 2% do poder de cura da fogueira e mais 2 poções para pairar com você. Interessante. Agora deixa eu ver. É, dá para fazer uma fazenda e só isso. Que coisa. Eu acho que eu não vou fazer a fazenda minha não. Não precisa. Não precisa disso. Mas deixa eu ver se dá para upar alguma coisa. Nossa, me gasta muito para upar, velho. Você está doido. Não, mas acho que eu vou upar, tá? Eu acho que eu vou upar. Vou upar. Ok. Tem mais espaço agora. Para mostrar minha gratidão, vou ensinar uma receita de cura para você. 15 limões, 2 colheres de mel, 3 cabeças de alho e 10 espigas de trigo. Espigas de trigo? Pronto. Jogue tudo em uma panela com água e deixe cozinhar. Existe a média melhor para juntas. Com certeza. Não me olhe assim. Daqui a 15 anos você vai me agradecer. Tá bom. Tudo bem. Anotado, hein? Anotado. Anotei aqui. Beleza. Vamos mais um então, hein? É, deixa eu ver. Ah, dá para ir para o segundo. Capítulo 2. É verdade. Esqueci disso. Esqueci que tinha mais coisa, né? Os inimigos têm 1 ou 2 habilidades. Força dos inimigos mais 0%. Ah, tá. Aqui é menos 5. Os inimigos têm 0 ou 1 habilidade. Aqui eles têm 1 ou 2. Então todos os inimigos vão ter 1 habilidade, né? Acho que tipo o vampiro que tinha vampirismo, né? Acho que aqui vai ter mais coisas. Crescimento de força dos inimigos. 3 por ciclo. Aqui era 2%. 3%, né? Recursos bônus. Mais 40%. Então aqui é o bagulho desse louco, hein? Quantidade máxima de 1 recurso? 20. De 10 para 20. Beleza. Capítulo 2. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Que esse aqui é mais difícil, mas é mais recompensador também. Ok. Vou tentar fazer uma farmada muito louca aqui, vai. O que é isso? Oh, louco. Menos 0.3 de armadura? Tá sim, então, slime. O que é isso, maluco? Ó, aí, ó. A habilidade... Até a gosma tem habilidade agora. Estrutura corrosiva. Cada ataque reduz a armadura do alvo em 0.3 pontos até o final da batalha. Que coisa. Que coisa. Ok. Até as gosmas agora estão... Complicadas, viu? Não tá... Nada mais tá fácil hoje em dia. Tem que fechar essa montanha logo, né? Ok. Deixa eu ver só. É... Emaranhado. 5% de chance de imobilizar o alvo em uma teia em vez de atacar. Que coisa, né? Complicado isso aí, pô. Vou colocar esse vampirismo aqui, esse anel de vampirismo, vou pôr. Porque, né, não tenho nada pra ir pra vida. Isso aí, pelo menos... Vai de 1 em 1, mas pelo menos é alguma coisa, né? Que isso, maluco? Ah, ele tem 2 agora. Bichos sangrentes. Invoca marcigos depois que a vida... Depois que a vida vai ficar abaixo de 50%. Isso é louco. Ui, enlouquecedor. Todas as criaturas que não possuem essa habilidade sofrem o malificio. Zumbido nos ouvidos. 10% de chance de terem seus ataques interrompidos. Ok. É complicado, viu? Um bichinho tão cheio das habilidades aqui agora, hein? Que doideira. Beleza. É... Vou ganhar mais vampirismo. Ué, põe, põe. Ok, então toda vez agora o vampiro vai invocar esse bagulho, né? Complicado, viu? Bem complicado. E já usei uma poção. Bora, rapaziada. Bora. Mais uma. Certa é doido, enfim. Já vai vir aqui uma aldeia, né? Uma aldeia no caso do... Babás Goblin. Eu vou por esse aqui aqui. Ok. Daí a aldeia já vai... Virando boa de novo, né? Só esperar um pouquinho. Beleza. Mais um caso de aranha. Vou pôr desse lado aqui que tem muita coisa lá pra trás. Então tá complicado, viu? Então não tá fácil, não. Pra falar a verdade aí, tá complicado. O bichinho tá poderoso mesmo. Não é brincadeira não, velho. Mano, o que é isso? Tá muito... Tá... Tá tancando ali o... A gosmin. Na minha época era mais frágilzinha esse gosmin aí, pô. O que é isso? Tá. Isso aqui vai ser complicado, viu? Porque tem muita gente. Eles não estão mandando. É, morrer aqui, gente. Morrer... É, pode... Meu Deus, velho. Tá muito forte. Calma aí. Calma aí. Calma, calma. Não, calma. Vamos morrer. É isso. Acabou. Acabou. É o meu fim. Deixa eu ver aqui. Se os prevê-los caírem abaixo de 30%, sua generação será dobrada. Eu não tenho a generação. Não tenho sim. Tenho 0,6%. Incrível. É isso. Vou ter que pôr isso. Vou pôr isso, velho. Vou ver se consigo mais a generação aí. Mas tá difícil demais. Mas... Ok. Tá, acabou todas as minhas poções. Me ferrei completamente. Essa é a minha vida. Que coisa boa, hein? Que da hora. Pera, até os zumbis tem bagulho? Homecorpos. Em vez de atacar, pode devorar um cadáver adatório, que restaura 25% do PV máximo. Legal, hein? Que interessante mesmo. Muito legal. Legal. Interessante. Gente, tá todo mundo muito forte, viu? Só eu que tô fraco mesmo, pelo visto. Será que dá pra morrer? Mano, meu dano tá mais 128%. Será que dá pra morrer, velho? Pelo amor de Deus. O bichinho que tá comendo minha armadura. Eu tô todo ferrado. Não tenho dano nenhum. Tô completamente ferrado. É isso. Essa é a minha vida. Eu nem posso trocar isso aqui, porque senão eu vou perder minha regeneração, né? Daí acabou pra mim de vez. Eu perdi minha regeneração, perdi tudo, entendeu? Gente, isso aqui é completamente sacanagem, tá ligado? Salteador. Salteador. 5% de chance de destruir o item do herói ao atacar. Pô, isso aqui não se faz, tá? Os ladrões eram tão de boa antigamente, porra. Eu vou ter que fazer isso aqui. Esse bicho destruiu o item que eu tô usando, pô. Aí me complica, né? Aí vocês tão querendo... É, complicar minha vida, pô. Que isso, maluco? Que que é isso? O que que é isso? Poxa, eu tô todo ferrado, sabe? Eu tô todo ferrado. Vai, mata esse bicho, pelo amor de Deus. Ou morre de uma vez, né? Ou mata ou morre de uma vez. Só faz alguma coisa. Obrigado. Morri, é isso. Morri. É isso, né? Que vida. Essa foi uma das piores rounds que eu já fiz na vida. Mas vamos lá, né? Vamos lá de novo. É isso, né? Tchau.